Hoje é terça-feira e no quadro Mercado de Trabalho vamos falar de um assunto que interessa a você que cansou de ser um empregado. Renato Dias tem as informações. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Bom, antes de começarmos a falar do tema do quadro de hoje, vamos mostrar três mulheres que são exemplos do assunto que será abordado aqui. A Marina Geller, que investiu no ramo de joias e bijuterias e com 30 anos já ganhou prêmios de destaque como empreendedora. Também a Laila Barsotti, que tem uma empresa de eventos em São José dos Campos, junto com o marido. E a Estefânia Silva, que era estudante e durante feira do empreendedorismo em São José dos Campos, resolveu se tornar expositora. O produto é essa revista que você está vendo aí. Bom, e com base no perfil dessas mulheres, a gente chamou aqui hoje ao estúdio a analista do SEBRAE, Tatiana Morem. Tatiana, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Obrigada. Tatiana, a gente viu ali as mulheres. Na região metropolitana do Vale do Paraíba, existem 33 mil mulheres empreendedoras. Elas são realmente mais empreendedoras que os homens? Olha, Renato, as mulheres, por conta da sua necessidade de estar atuando fora de casa, elas veem a oportunidade, elas aproveitam o dom que elas têm para investir em algumas áreas. Como, por exemplo, os serviços, né? Na área de alimentação, que elas conseguem já aproveitar esses dons culinários. Também costumam investir na área de estética e beleza. E também na área de comércio, onde elas trabalham com bijuterias, como no caso da Marina, acessórios, né? E também com confecções. Você citou a Marina Geller aí, ela tem 30 anos, né? Existe uma idade ideal, né? Para a pessoa investir na própria empresa? Começar a investir na própria empresa? Na verdade, não existe uma idade ideal. O mais comum são as pessoas entre 25 e 40 anos tornarem empreendedoras. É o mais comum, né? Mas aí não existe idade. A pessoa pode se tornar empreendedora a qualquer momento. A Laila abriu um negócio junto com o marido. O que é preciso para ser uma boa empreendedora? Exato. Para fazer a abertura do seu próprio negócio, tornar uma pessoa empreendedora nos negócios, ela precisa buscar o planejamento, né? Ela entender qual que é a necessidade hoje do mercado, quais são as tendências para que ela possa vir a investir. Ó, Tatiana, nesse quarto também a gente abre, né? Pergunta para os telespectadores. E a Milena, de Lorena, ela quer saber quais setores, né? Onde vale a pena investir e o sucesso é garantido. Tem uma receita simples assim? Acho que se fosse assim, todo mundo iria investir na própria empresa, né, Tatiana? Exatamente. Não existe uma receita pronta, né? Cada negócio tem a sua particularidade. Mas as tendências, digamos assim, é ampliar o setor de serviços, né? Que ainda tem muito para crescer. Como eu falei, as mulheres empreendedoras, elas veem a oportunidade de estar em alta o setor de estética e beleza, que está crescendo bastante, já faz algum tempo. Também, no caso dos homens, tem a área de construção civil, onde tem a prestação de serviço de elétrica, hidráulica e alvinaria. E também no setor de alimentação, na confecção de alguns artesanatos, né? Então, as tendências são baseadas na moda e também nos setores que estão aquecidos. Tatiana, as micro e pequenas empresas paulistas encerraram o primeiro trimestre com resultados positivos, né? A tendência é essa também, pelo restante do ano? Sim, pela pesquisa, a última pesquisa realizada pelo SEBRAE, né? O primeiro trimestre, ele teve um crescimento de 3,6%, a média de todos os setores, né? Comércio, indústria e serviço. E a tendência, apesar de não ter um crescimento muito alto, é manter esse crescimento. Tatiana, para encerrar, o telespectador que está em casa, né? E quer tirar dúvidas, quer de repente abrir a própria empresa, né? Pode procurar o SEBRAE, né? Qual o endereço de vocês em Taubaté, em São José dos Campos? Isso, nós estamos presentes aqui em quase todas as cidades do Vale, né? Nós temos postos de atendimento, temos o escritório regional em São José dos Campos, que fica na rua Humaitá, número 227, no centro. O telefone de lá é 3922-2977. E em Taubaté, nós temos um posto de atendimento. O telefone é 3621-5223. Tatiana, obrigado pela presença, por esclarecer as dúvidas aqui com a gente. Eu que agradeço, boa tarde. Bom, agora é hora de conferir a nossa agenda de empregos. Em Lorena, há vagas para auxiliar de pizzaiolo, mecânico, professor de inglês, instrutor de cursos livres, borracheiro e representante comercial autônomo. Os interessados devem comparecer ao PAT, levando carteira de trabalho, currículo, RG e CPF. O endereço do PAT de Lorena é na rua Aldo Hermínio Zanin, número 22, no centro. Em Taubaté, o Balcão de Empregos oferece mais de 70 vagas, entre elas, motoboy e estágio em administração. Os interessados podem conferir as vagas através do site www.taubaté.usp.gov.br ou pessoalmente no Balcão de Empregos. O endereço é o prédio do relógio da CTI, na Praça Félix Guizade, número 11, no centro. Quem for ao PAT de Caçapava hoje vai encontrar vagas para empregada doméstica, garçom, motorista de caminhão, pasteleiro, serralheiro e vendedor de consórcio. O PAT fica na rua Ladeira São José, número 90, no centro. E você já sabe, hein? Pode nos ajudar com sugestões para o quadro Mercado de Trabalho. Participe através do nosso site, o endereço aparece aí no seu vídeo. E o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e a direção da General Motors tem uma semana decisiva. Acontece até amanhã a rodada de negociações sobre a possível implantação de uma nova linha de produção na planta da cidade. Cerca de R$ 2,5 bilhões devem ser investidos. Além das plantas da GM, no Brasil, outros dois países disputam o aporte e a decisão deve ser anunciada em junho. E depois de uma manhã de muito nevoeiro, a terça-feira amanheceu com o tempo aberto na região. Mas em São José dos Campos, a visibilidade ficou restrita a 100 metros no aeroporto. Vamos ver a previsão para as próximas horas. Agora, no início da tarde, as instabilidades se aproximam da região novamente. Até a noite, a chuva pode vir acompanhada de algumas trovoadas e há risco para chuva forte e isolada no vale. Por conta da grande quantidade de nuvens, a temperatura fica baixa. Hoje, as máximas chegam aos 15 graus em Campos do Jordão, 22 graus em São José dos Campos, 23 graus em Cachoeira Paulista e 24 graus em Ubatuba. No próximo dia 30 de maio, feriado de Corpus Christi, a Estrada de Ferro Campos do Jordão vai retomar o passeio turístico entre Campos e Santo Antônio do Pinhal. O serviço estava suspenso havia sete meses, quando três pessoas morreram e 42 ficaram feridas durante um acidente. Mas o trecho onde ocorreu a tragédia permanecerá fechado. Segundo a Estrada de Ferro, não há previsão de reabertura. O inquérito aberto para investigar as causas do acidente ainda não foi concluído, devido à demora da análise em peças do bondinho. Em fevereiro, uma sindicância concluiu que a responsabilidade pela tragédia teria sido do motorneiro que estava acima da velocidade. E olha só, a procura por vacina contra a gripe A gera fila nos postos de saúde de Taubaté. A informação foi passada por moradores que ligaram aqui para a nossa produção falando sobre o caso. Segundo a Prefeitura, mil pessoas estão sendo vacinadas por dia, uma espera de duas horas. A Secretaria de Saúde também informou que devido à alta procura, teve que pedir uma nova remessa de vacinas ao Estado. A seguir no Bande Cidade, figureiras de Taubaté ganham um novo fôlego com a doação de uma tinta especial para a confecção do pavão, o símbolo do artesanato no Vale. A gente volta daqui a pouquinho, em dois minutinhos, agora uma e sete.